Tô passando a milhares. Busca, 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 busca. Vem lá com eu. 100% atualizado. O tamanho das minhas bolas. Ah, vai se fuder, velho. Que escroto, mano. Nossa, que otário. Ah, velho, vou jogar sozinho, por exemplo. Vai se fuder. Ah, que cara otário, mano. Vai tomar no cu, mano. Porra, vou jogar só. Quando o pessoal chega...